Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapantes aqui na área, mas chegando para trazer mais um vídeo para vocês Vídeozão de Free Fire que fazia tempo que a gente não trazia aqui no canal, mas estamos chegando aqui trazendo aí Porque chegou novidade, cara, e é uma novidade considerável que é a chegada do novo personagem Kairos, né? E a gente vai estar falando aqui sobre a habilidade dele, como que você vai estar ganhando ele, como você vai estar ganhando o emote dele, tá? Tudo isso nesse vídeo aqui, então já deixa o likezão e bora para o vídeo, galera Entrando hoje no Free Fire, moçada, você vai se deparar com o banner aí, né? Quando você entrar Ou, se você não aparecer o banner, você pode vir direto aqui nessa parte aqui, ó, embaixo aqui de eventos Nós temos aqui o evento que iniciou hoje, 16 dias de duração Você clicando aqui, você vai ver isso aqui, que é o paradoxo Paradoxo, né? Aqui é onde vai estar a explicação aqui para você estar ganhando aí o novo personagem totalmente de graça aqui no Free Fire Todo dia que você entrar aqui, você vai ter esses pontos aqui para você coletar Que você pode estar clicando diretamente aqui nas bolhas, que nem eu cliquei aqui, ó, já coletei um Pode clicar aqui também, ó, são dois tipos de pontos que você vai estar ganhando E esses pontos, cara, eles vão estar aumentando essa barrinha aqui, tá? São missões diárias que você vai fazer e vai estar aumentando essa barrinha aqui Então por dia, que eu já estou com 20, 30, 40, 50, 60 pontos você vai ganhar por dia, certo? E aí quando você ir completando os pontos, você vai desbloqueando essas caixinhas aqui Na primeira caixinha aqui com 50 pontos, ou seja, hoje você já consegue desbloquear na data gravação desse vídeo O Kairos, por 30, você vai desbloquear ele, ó, por 5 dias, tá? E nesses 5 dias você pode ir jogando com ele para estar ganhando mais habilidade aí para ele E você está testando ele, né? Aí aqui fala o que ele é, né? O Kairos aqui, ó, explicação aí, soldado das forças especiais Sua vida virou um acesso... Você lê aí, mano, a história dele que é bem interessante, tá? Esse novo personagem aqui Já já a gente vai estar falando da habilidade dele que é a quebra de defesa, né? Ó, o modo de defesa, ela é uma habilidade passiva Então dá para você jogar aí com o... Com o carinha do Dash lá ou com a Sonya, sei lá Dá para você jogar, porque é a habilidade passiva, certo? Então, no modo defesa, ou seja, quando você estiver recarregando ele Ele vai automaticamente recuperar 2 PS até encher, tá? Dois PS por segundo, né? Dois pontinhos lá da barrinha amarela e vai carregando até encher por segundo A cada um segundo ele recarrega dois No modo quebra, ativa quando o PS estiver cheio Ou seja, quando encheu a barrinha amarela O usuário da habilidade dera o primeiro acerto no inimigo com escudo de proteção Durante o efeito, o usuário consome 5 PS Ou seja, vai gastar 5 da sua barrinha amarela Cada acerto no inimigo com escudo de proteção também reduz a durabilidade da armadura e pontos de escudo deles Em 120% de dano infligido, tá? Já a gente vai estar falando sobre isso Quando o PS chegar a zero, ele volta para o modo defesa E vai recuperando de novo, enchendo sozinho automático Então, cara, já vou estar falando aqui Mas vamos lá, já vou estar explicando Mano, esse personagem já está muito apelão Tá, com 50 pontos aqui você vai ganhar também o ticket ouro Além de 5 caixinhas aqui de aleatoriedade, né? Aqui, ó, você vai ganhar essas caixinhas aqui Com 50 pontos Com 100 pontos você vai ganhar aqui a fala dele Caraca, mano, é uma risada, velho Você vai ganhar essa risada aqui dele Vai ganhar a skin aqui da Espaz 12 Manda Chuva por 10 dias E mais outro ticket ouro Quando chegar em 200 pontos Aí sim você vai ganhar ele de graça O Kairos aqui, ó, prontinho já Beleza, vai ganhar ele E mais uma salinha, cartão de sala por tempo limitado Ou seja, 24 horas Para você estar jogando aquela salinha Tirando X1 aí com seus parceiros, beleza? E com 300 pontos você vai ganhar um ticket de diamante Olha só E mais essa outra voz aqui dele por 30 dias Não, cara, por favor! Da hora, né? E mais a Espaz 12 de novo por mais 10 dias, beleza? Então, e quando completar 400 pontos Ou seja, praticamente no final do evento aí Você vai estar ganhando aí O emote mais fresquinho do Free Fire Fresquinho em ambos os sentidos Que é esse aqui, ó Mano, o que a Garena fez, velho? E mais a Espaz 12 por mais 20 dias, velho, beleza? Então é isso Depois que você completou isso aqui Você pode também estar trocando aqui a premiação, tá? Você vai trocar aqui a caixinha Completou aqui a cada 15 pontos Você vai pegar uma caixinha dessa aqui Eu não vou clicar aqui agora Porque eu não sei se vai acontecer Se você vai clicar, olha lá Você vai ganhar a prévia da recompensa Isso aqui que você vai ganhar A cada 15 pontos de energia obtido Você vai ganhar mais uma caixinha dessa Além de você clicar aqui Para você pegar esses pontos de habilidade Você também pode clicar aqui em tarefas diárias, tá? E coletar aqui, ó Que é a mesma coisa Tá vendo que eu tenho 2, 4 Tenho 4 ali para ser coletado E aqui eu também tenho 4 É a mesma coisa que faz eu clicar aqui, ó Vou clicar aqui, ó Causar dano Aqui você vê qual é a missão que está faltando, né? No caso, 4 oponentes Destruir 2 veículos no modo BR Comprar 800 fichas na máquina, né? Comprar e gastar 800 fichas Bloquear 500 de dano com parede de gel Atirar no gelo, no caso da pessoa, né? Ajudar os companheiros duas vezes Ou seja, derrubar o companheiro E levantar ele duas vezes Isso aqui você sabe como é que faz, né, mano? Já pede para o parceiro se explodir na granada Vai lá e levanta ele, já era E jogar duas partidas com amigos Então quando você fizer essas duas aqui Eu já pego aqui os dois só com o parceiro E os veículos também é bem facinho Então essas aqui são as missões de hoje Então eu concluí já minhas ali algumas, né? Então, ó Já concluí ali Já desbloqueei aqui uma caixa Já vou abrir aqui Então aqui eu já posso pegar ele Por um tempinho, né? Vou dar um ok Não vou pegar agora não Também temos aqui a opção de compartilhar Onde você vai estar ganhando um presente aqui Você vai clicar aqui em compartilhar Você vai compartilhar lá com seus parceiros Como eu estou no emulador aqui Não dá para eu compartilhar aqui Mas dá para eu salvar aqui, tá? E aí eu acho que já vai contar lá Já contou Já assumiu ali o presente Já ganhei alguma coisa Não sei onde foi parar Mas sei que eu ganhei alguma coisa, beleza? E aí aqui nós temos a recompensa de login Que vai chegar somente no dia 24 Que é essa caixa de espólio aqui Show de bola, né? Mais dois tíquetes de diamante E aqui agora vamos falar aqui da habilidade A habilidade dele Você entrando aqui na parte do lado de evento em paradoxo Você vai ver aqui o personagem Essa aqui é a fala dele, né? Mas não vamos ouvir agora Vamos ver aqui a idade dele O gênero Tem toda uma história Não sei se você sabe Mas todos os personagens do Free Fire Tem história, tá? Então você pode aqui estar conhecendo As histórias dos personagens Aqui a história dele Aqui é falando sobre a habilidade dele E aqui a gente vê Ela um tutorial de como que funciona A habilidade, tá? No modo passivo Como ele tá ali no modo defesa Essa barrinha aqui vai enchendo de EP Tá? Ó, o P é cheio Para ativar Quando ele tá cheio Aí você vai atirar Aqui é o oponente Aqui é o escudo dele A proteção Tá? E aqui o colete Mano, a música do Free Fire Xarope, mano Essa música do Free Fire Do nada ela sobe, cara Deixa eu baixar aqui Só pra explicar melhor lá Tá? Então vamos lá de novo Vamos aqui nos eventos Paradoxo aqui pra gente ver o personagem E vamos lá que agora Vou explicar certinho aqui pra você Já deixa o like, galera Se você tava querendo saber Como é que funcionava esse evento Deixa o likezão aí Compartilha o vídeo, beleza? Vamos lá então Chegando aqui Vamos aqui na habilidade Então quando ela tiver cheia O EP Chegou O oponente tá aqui Ele tem colete E tem proteção, beleza? Você vai dar um tiro nele, ó Primeiro tiro Gastei aqui um pouco de coisa E destruí mais fácil ali Eu já quebrei o colete E o trem dele Vou dar outro tiro ali, ó Cada vez que você dá um tiro Vai quebrando os trem dele Bem mais rápido E essa barrinha depois Quando ela zerar Ela vai encher de novo Beleza? Então, mano Tá muito apelão Esse personagem Olha o videozinho aí De apresentação dele Deixa eu melhorar aqui a qualidade Baixar aqui um pouquinho o som Ih, não dá de baixar Vamos ouvir Eu não sei se essa música vai ter direitos autorais Automatic Recovers Olha lá A barra de amarelinha vai enchendo Encheu Ativou Tá? Pronto E aí aqui, ó Sem, tá? E aqui com ela ativada Olha lá, ó 34 4 40, mano Já foi Já quebrou o colete Tá muito apelona Essa habilidade, cara Tá beleza? Então é isso, moçada Essa é a explicação aí Desse evento Que chegou aqui Que é o evento paradoxo Pra você tá pegando o Kairos aí E tá testando ele essa semana Comenta aí se você já pegou E comenta o que você tá achando Desse personagem Será que ele vai ser o novo meta? Será que ele vai ser O personagem apelão Que o Free Fire tá trazendo agora? Comenta aí Deixa seu like aí Compartilha o vídeo Tamo junto e nós Valeu Fui